Farmácias públicas e privadas de Pato Branco enfrentam o desabastecimento de remédios. Para explicar essa crise, precisamos voltar um pouco. O problema é reflexo da pandemia da Covid-19. O diretor de compras de uma rede de farmácias, Roberson Minosso, traz exemplos. Tinha muita restrição, crianças em casa sem aula, e o fato das crianças estarem em casa sem aula e a população em geral circulando pouco e com muito cuidado, a chamada imunidade de rebanho não aconteceu, principalmente com relação a resfriados. Então o que aconteceu nas farmácias? As farmácias estavam cheias de produtos de inverno, xaropes, antibióticos, principalmente os de criança. Esses produtos foram vencendo dentro da farmácia. No final do ano passado, as farmácias estavam jogando fora os produtos de inverno que estavam vencendo na prateleira da farmácia. Na indústria isso também aconteceu. A indústria também acabou vencendo o produto lá dentro da indústria, porque a demanda estava muito baixa. E no final do ano passado, um surto de gripe. Pegou todo mundo desprevenido. A indústria produziu menos, a farmácia estava jogando fora esse tipo de produto e um surto de gripe que pegou o Brasil inteiro. Isso causou mais escassez, principalmente dessa categoria de produtos. O problema não é só das farmácias públicas e privadas de Pato Branco. A falta de medicamentos é uma realidade no país. E uma das causas disso tudo é a escassez de matéria-prima. Além do transporte. Às vezes as pessoas também não se atentam para isso, mas a gente ouve, e já relatos de fornecedores, que não existem containers suficientes para fazer o transporte, já que a maioria desses insumos vem da China, da Índia, como muita coisa também vem de lá. Até isso a gente tem dificuldades, sabe? Falta matéria-prima para a produção e também escassez até no transporte marítimo, que a maioria deles vem através de container, através de navio. A lista já ultrapassa 500 tipos de remédios escassos nas prateleiras. E a maioria é de medicamentos considerados simples, mas de suma importância para a população e o funcionamento do serviço. Antibióticos, xaropes, analgésicos, antitérmicos, de pirona, de pirona injetável, que é um item bem conhecido, bem comum, de pirona comprimido, de pirona injetável. Antibióticos como amoxicilina com clavulanato, principalmente suspensão, que é de uso pediátrico. Está faltando já há alguns dias. Quem esteve na farmácia e não encontrou o que necessitava, precisou de alternativas. Algum medicamento de pressão ficou em falta. A pessoa teve que falar com o médico, o médico trocar por outro medicamento. Algum medicamento controlado, exatamente. Às vezes a pessoa, algum tratamento psiquiatra, também teve que pedir para o médico trocar por outro tipo de medicamento que fosse possível ter o mesmo resultado. No caso da Central de Abastecimento Farmacêutico, a CAF, do município de Pato Branco, são duas formas de aquisição de remédios. É através das licitações do município e também através do consórcio Paraná, que é um sistema de compras que é feito para 399 municípios do estado. E nós fazemos parte, adquirimos medicamentos através do consórcio Paraná Saúde. E os insumos que estão faltando são os mesmos na rede privada e na rede pública também. O município oferta mais de 350 itens em toda a relação de medicamentos distribuídos nas farmácias. Fernando explica que até existe a tentativa de compra, mas alguns medicamentos são através de licitação. O farmacêutico recebeu um pedido de cancelamento do item na licitação, porque o fornecedor já foi notificado que não haverá entrega. Ele me mandou uma carta solicitando o cancelamento do item na licitação porque ele não consegue comprar de nenhum outro fabricante ou distribuidor. Então nós estamos passando por essa dificuldade também. Robertson e Fernando explicaram. O Brasil é muito dependente de matérias-primas de países como Índia e China, que são os maiores produtores do mundo. A desorganização do sistema de produção da indústria farmacêutica se soma com a atual recessão por conta da Covid-19, guerra, e quando não falta matéria-prima, faltam frascos, vidros. É uma fase que preocupa muito. A indústria estava se preparando para que as coisas normalizassem a partir de abril. Mas aí veio a guerra da Ucrânia e ela afetou bastante a nossa indústria. Então a gente não sabe quando as coisas voltarão ao normal. O que a gente sabe que serão os próximos meses, ainda a gente vai passar muita dificuldade. Um outro fornecedor muito grande de medicamentos, principalmente para a rede pública, ele nos passa a previsão. Quando está chegando próximo, ele vem com outra previsão porque não conseguiram matéria-prima. Então a gente fica meio que de mãos amarradas aí na situação porque o próprio fabricante também fica à mercê dessa situação. Então a dificuldade é grande e essas previsões acabam gerando novas previsões e a gente acaba ficando sem os insumos.